Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e vamos aí direto à notícia. Então, a auditoria completa na Binance está distante, diz líder da corretora na Ásia. Então, recentemente, a Binance havia solicitado uma auditoria completa de seus fundos, da sua empresa, em relação a vários aspectos. E essa empresa também tinha iniciado esse mesmo processo com a Coolcoin e com mais uma outra corretora. Só que a empresa simplesmente desistiu de auditar o nicho das criptomoedas porque encontrou muitos desafios a respeito disso, confessou que não tem experiência e pulou fora. Daí, a Binance contratou uma nova empresa para realizar a auditoria e agora essa nova empresa também já está aí com as pernas bambas. Olha isso daqui. A Binance, a maior corretora de cripto do mundo, indicou que uma auditoria completa nas finanças da empresa está longe de acontecer devido à inexperiência de tradicionais com o cripto e da alta volatilidade desse mercado. Segundo argumentou o Leon Fong, chefe líder da empresa na Ásia Pacífico. As informações da agência, bom, as informações da Bloomberg, enfim, e abre aspas, vai levar mais tempo. Isso mostra as limitações das indústrias mais tradicionais porque há uma curva de aprendizado. Número 1, não é sua competência principal. E número 2, obviamente há muito escrutínio se elas errarem. Isso disse Fong em uma entrevista em Singapura. E segundo o Bloomberg, Fong afirmou que uma equipe da Binance está trabalhando para separar as garantias e os fundos dos clientes o mais rápido possível, além de trabalhar também em um sistema de declaração de prova de reservas mais expandido. A Binance, ela recentemente lançou a sua prova de reservas, o Proof of Reserve, e ela deu a opção para qualquer corretora que queira fazer igual, possa mandar as informações com as devidas carteiras de cada ativo que ela tem em cada uma das redes. E isso é mostrado no site com o Market Cap, que por acaso é da Binance também. Muitas empresas se recusaram a apresentar essa prova de reserva e até o projeto recebeu muitas críticas. Apontando o fato de que isso daí não prova tudo e seria necessário muito mais informações. Só que eu ainda penso da maneira que isso é como você colocar meios de segurança em algo que é importante para você. Ou você ter mais formas para se proteger até certo ponto. Então você vai trabalhar em uma corretora, você vai ver o tempo que ela tem no mercado, você vai ver as moedas que estão listadas lá, você vai ver quem são os representantes, se a corretora já foi hackeada, como que ela reagiu após ter acontecido o hack, como que ela reage no mercado de baixa, ela interrompe saque, ela interrompe depósito, ela interrompe transferência, ela exclui conta de cliente. Então todos esses fatores a gente tem que analisar. Então, de fato, prova de reserva, ele não vai provar diretamente a reserva. Digamos que é apenas uma camada a mais. Então você tem o portão da sua casa, ou você que mora em apartamento, enfim, você tem a porta da sua casa. Você tem lá a chave que você tranca. Você pode adicionar uma tranquinha em cima. Não pode? Isso daí vai dificultar a invasão? Vai. Vai resolver? Não, porque se o cara pegar um negócio pesado e começar a dar vários chutes lá na porta, de fato ele vai invadir. Mas você pode por várias trancas. Isso vai dificultar cada vez mais. Mas ainda assim, não existe algo que seja definitivo para resolver essa situação. Então, desse ponto de vista, eu acredito que a prova de reserva é algo muito positivo. E a Binance, ela fez a prova de reserva, mostrou as carteiras. E o que o pessoal criticou? Ah, mas a gente não sabe se de repente essa empresa, ela pegou emprestado esse dinheiro. A gente tem que ver as dívidas dela. Ela contratou uma empresa para, de fato, ver as dívidas, ver os saldos, fazer. A auditoria de tudo. E eu penso que não tem mais o que fazer além disso. Para você, de fato, ter uma proteção dos seus ativos, para a corretora não quebrar, não falir, é você usar a corretora descentralizada. Só que o problema, de fato, das corretoras descentralizadas, é que você normalmente paga a taxa bem alta. Normalmente, às vezes, é duas, três, quatro, cinco vezes mais caro do que a taxa da corretora. Ainda quando você pega, por exemplo, a Binance, ela, nos últimos meses, tem liberado taxa zero para a negociação entre Bitcoin e real, Bitcoin e dólar, e vários outros pares de moedas. Então, você olha para a situação, você fala assim, pô, o que compensa mais? Você coloca na balança, né? Eu vou negociar na corretora descentralizada, pagar cinco vezes a taxa tradicional, ou ir para uma corretora que tem a taxa tradicional, mas no momento está zerado. Então, assim, muitas vezes, o que faz a diferença de um trade positivo ou negativo, é esse 0,5%, esse 1%, ou esses 3%, 4% da taxa. Então, você vai fazer um trade para ganhar 1%, né? Digamos que você vê, o mercado não vai evoluir mais que aquilo, vou sair fora da operação. Esse 1% é o que determina se você ganha dinheiro ou se você perdeu dinheiro. Então, se você está em uma operação com a taxa zerada, você tem uma projeção, uma possibilidade maior de ganhar dinheiro. Então, por consequência, não tem muito o que fazer, cara. É corretora descentralizada mesmo, né? Pô, você pega quem é trader, o cara vai lá analisar o mercado e tudo, é a mesma coisa operar em uma corretora descentralizada? Não é, é uma coisa totalmente diferente. Se o cara vai fazer uma operação ou outra ali no mês, né, alguma coisa nesse sentido, beleza. Ele vai lá e faz em uma corretora descentralizada. Mas fora isso, não tem muita opção, não tem muito o que você fazer. Então, por conta disso que a Binance, ela continua crescendo, ela continua avançando no mercado das criptomoedas. E a gente está vendo aí as empresas de auditoria. Ah, mas alguma coisa tem de estranho, porque essas empresas não estão conseguindo auditar. Gente, a FTX quebrou. A FTX quebrou e tinha um monte de gente importante apoiando aí a FTX. E normalmente, existe uma visão do mercado em que, quando a empresa faz parte da máfia da lacração, não que a Binance não faça, mas ela não demonstra tanto quanto a FTX demonstrava. A gente tinha toda hora lá o SBF lacrando, né? Ah, não sei o que, ajuda humanitária. A ajuda humanitária não é lacração, obviamente, né? Inclusive, a Binance está fazendo uma ajuda agora, dando 100 dólares em BNB, para todas as pessoas que se cadastrarem e solicitarem ajuda humanitária, decorrente lá da questão do terremoto que aconteceu aí recentemente. Então, você olha para a situação e fala, pô, normalmente quando a empresa é de lacração, é do politicamente correto e tudo certinho, é mais difícil dar pau, é mais difícil dar problema. Pelo menos é essa imagem que as pessoas têm. E a Binance, ela já é um perfil um pouco mais agressivo. Ela faz comercial mesmo e já era, entende? Então, com isso, a gente percebe que o negócio da FTX e da Terra Luna, o colapso da Terra Luna, assustou demais o mercado. E daí, as empresas que fazem auditoria, elas estão tremendo na base. Por quê? Se elas fazem auditoria, cometem um erro, mínimo que seja, e deixam passar isso daí, vai ficar muito feio para elas. Fica feio para a corretora? Fica. Mas, até então, fica muito mais feio para a empresa que realizou a auditoria. Então, por conta disso, está todo mundo tremendo na base, indo bem devagar, indo aos poucos. Até os órgãos regulamentadores não estão fazendo determinações como, de fato, eles gostariam, porque eles têm medo de simplesmente fazer um negócio, garantir alguma possibilidade positiva para a população, daí a empresa quebra e ele tem que compensar isso tudo. Então, todo tipo de decisão que você vê em relação ao Estado não é nada para garantir facilidade para a população. É justamente o contrário. Eles estão querendo burocratizar e dificultar o acesso a Bitcoin, as criptomoedas, no contexto geral. Então, com isso, a gente percebe que não é só questão de falta de maturidade, não é só questão de falta de conhecimento. O mercado está assustado. As pessoas estão assustadas, as empresas, os investidores institucionais. A gente está passando por uma crise de credibilidade no mercado das criptomoedas. Então, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Ou você investe e se aventura no mercado sabendo que moeda X, moeda Y, moeda Z pode amanhã ou depois quebrar. Você analisa os fundamentos, tenta entender certos aspectos, mas no fim das contas não vai ter muito para onde ir. O negócio vai ser você meter a cara e fazer o que você acha que precisa ser feito. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Antes de ir embora, se inscreva no canal e deixe aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Muito obrigado e até mais.